E como seu oponente, Robson Calduro, campeão gaúcho de White Tide. E como seu oponente, Robson Calduro, campeão gaúcho de White Tide. E como seu oponente, Robson Calduro, diretor de arbitragem da Federação do Estado do Rio de Luta Olímpica e Submission. E professor Eduardo Gavião, faixa preta de Jiu-Jitsu, professor de Educação Física. Bicampeão, Master e Sênior de Jiu-Jitsu. Bicampeão, Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Tetracampeão Brasileiro de Jiu-Jitsu. Bicampeão, Pan-Americano 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 de Jiu-Jitsu. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado. Respira mulher, respira. Respira, respira, fora, respira, amassa ai. Respira ai, amassa ai. Respira ai, amassa ai. Como que ele vai querer dar culpa? Ele vai querer dar culpa? Vai perder culpa ai. Ele vai perder culpa ai. Ele vai perder culpa ai. Ele vai perder culpa ai. Já dá pra assar a vida da facinha. Boa, isso ai. Ele vai perder culpa ai. Ele vai perder culpa ai. Quando ele sair. Vai, vai, vai. Não, não. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tirei o fumei, tirei o fumei. Vamos entrar. Agora, agora, agora. Vamos lá, agora. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Um beijo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Obrigado. Como vencedor desse primeiro embate, Iungo Manu. Iungo Manu. Iungo Manu.